Eu sou o Giovanni da Akai Professional, o grupo da E-Music também, M-Audio, Numerk, Ales, entre outros, e quem viu o meu workshop anterior eu apresentei o MPC Touch, um centro de produção musical revolucionário, e agora eu vou apresentar um controlador MIDI para vocês, o Advance 49. Bom, a Akai, além de ser uma marca icônica para qualquer solução de instrumentos musicais, as séries anteriores, como as do MPK e MPK2, já tinham uma certa relevância nas suas teclas semi-pesadas. Bom, aqui não é diferente também, elas melhoraram um pouco as teclas também, além disso, elas consistem com a função After Touch, que seria uma tecla depois, que você pressiona um pouco mais forte, e ele vai dar um efeito de modulação, de vibração, basicamente o que tiver configurado com o plugin. Deixa eu apresentar para vocês melhor o hardware primeiro. Atrás aqui você pode ver as configurações de sustento e de expressão. Ele é alimentado via USB, então não precisa de nenhuma fonte externa, mas caso queira também para eventos ao vivo, você pode conectá-lo a um aqui. E o botão de liga e desliga. Além disso, as rodas de pitch band, de modulação, os botões de menu, o de seleção e procura, de controles e de mute, que eu já vou explicar para vocês já já. Aqui o knob para você selecionar entre diversos outros presets, os parâmetros também, os knobs para você controlar efeitos desse control, os botões aqui para fazer a função de note repeat, para cada vez repetir a série de notas em determinados tempos, e os seus pads, que são estilos MPC também, eles são sensíveis à velocidade e pressão. E o legal deles é que você vai ter 4 banks de pads para você poder usar do jeito que você quiser. Então, no total, são 32 banks, 32 pads, desculpa, 32 parâmetros e 32 knobs. Bom, o diferencial, além das outras teclas normais, que qualquer uma, as oitavas, o arpegiator, o latch e os de controle também, tanto quanto para você iniciar a sua track, quanto para você pausar ou gravar e voltar também e deixar no loop. O diferencial desse controlador MIDI, ele atendeu uma das requisitações mais fortes de todos os produtores, que é você poder controlar qualquer tipo de plugin aqui na sua tela. E o diferencial dele para fazer esse tipo de função, ele acompanha o VIP, que está aqui na tela do computador. Esse VIP, eu estou usando ele como software e o legal dele é que você pode usar tanto ele stand-alone, como eu estou usando, ou quanto em forma de plugin. E isso sem restrições também, você pode usar em qualquer uma da ONU, qualquer software que você quiser. Se eu puder cortar a imagem aqui para mim no software, para mostrar. Mulher, por favor. Esse é o que vocês vão ver, basicamente. O legal é que a Kai cada vez mais lança, conforme vai lançando novos plugins, a Kai vai atualizando seus patches, para cada vez mais atender às necessidades de qualquer produtor que usa qualquer novo tipo de plugin, para ele poder já mapear e você já poder usar diretamente com o VIP. O legal deles é que é uma interface bem básica, você vai ver, essa é a versão software, mas caso você queira abrir uma DAWN, você vai ver as mesmas coisas. Você vai ter sua lista de presets aqui do lado, seus instrumentos, suas expansões, caso você compre, seus plugins, os instrumentos, dividido em timbres, estilos e articulações. Com a nova atualização do VIP, o 2.0, você pode adicionar efeitos agora para cada tipo de knob. Antes isso não era possível. Agora você pode configurá-lo do jeito que você quer. A lista de plugins, espera um pouco carregar. Como não está selecionado, não vai mostrar nenhum plugin. Seu setlist, para caso você queira usar em eventos ao vivo, para você já ter preparado uma série de plugins. Isso é muito bacana para quem quer trocar rápido, para quem quer usar outros diferentes plugins. E, além disso, o Store, que você vai ter acesso a mais de 10 GB de conteúdo grátis, que acompanha o Advance 49 ou qualquer linha deles. Tanto no de 25, quanto no de 49, quanto no de 61. Você vai ter acesso a todos esses plugins, como você está vendo aqui, free. É uma interface bem básica, que você seleciona as configurações para manusear os plugins, o áudio, o midi e as suas preferências. E o legal dele aqui, que ele é todo customizado, você pode customizar quanto ele já vai importar direto das principais funções do plugin que você estiver usando. seu modo teclado e seu modo multi, que eu já vou explicar para vocês agora. Bom, basicamente é isso nessa parte do VIP. Agora, voltando para o controlador em si. Essa versão que eu estou aqui é uma de 49 teclas. E o mais legal dele é aqui. Se você selecionar a função shift, shift e vir aqui, eu vou ter acesso a todas as minhas downs aqui. Basicamente, todas elas, por exemplo, eu incluso o Logic, Cubase, Bitterswing, Ableton Live, FL. E assim ele já vai estar pré-mapeado ao seu software preferido, Reaper. Vamos usar o Logic aqui por enquanto. Após disso, eu vou no meu main, ele já vai estar selecionado um instrumento, que está já rodando um preset. Assim que você selecionar, você pode ir na sua lista de plugin. A sua lista de plugin basicamente seria, ou todos os plugins que você tem instalado no seu computador, e vão aparecer aqui nessa tela. Isso é o diferencial dele que atende a maioria dos requisitos de produtores musicais. Por exemplo, se eu quero selecionar um plugin, basta selecionar ele já vai estar com as notas todas distribuídas aqui, e o preset também. Caso eu queira alterar algum parâmetro dele, eu vou ter esses knobs, que são em função de volume, como você está vendo aqui. Osciladores. Cut-off. Novamente, alguns faders e knobs foram tirados, ou até foram diminuídos para a intenção disso, para você poder tanto usar em um, no seu estúdio, para poder controlar do jeito que você quiser, só as interfaces, e também para usar ao vivo, por isso, desses knobs grandes aqui. Continuando. Ressonância. Envelope, nesse caso. Delay. Reverb. E, além disso, esse eu estou no banco A, se vocês podem ver aqui na tela. Eu estou no meu banco A. Caso eu queira usar o resto dos outros knobs que tem disponíveis, eu venho aqui no meu banco B, e eu uso a articulação. Novamente, esses parâmetros, esses knobs, essas configurações, vão estar todos já preparados para o plugin que vocês mais usam. Que nem, por exemplo, se eu estou usando o Silent ou o Serium, ele já vai pegar as configurações mais importantes e colocarem aqui nos seus knobs, sem você precisar alterar praticamente nada. Isso é uma função muito interessante. Além disso, banco A, banco B, banco C e o banco D. Caso eu queira configurar ou mutar até algum efeito que eu tenha aqui, com esses botões, eu posso selecionar Ctrl mais uma vez, e ele vai vir no meu custom, modo custom, onde eu posso ativar ou desativar qualquer função novamente em quatro bancos. Além disso, eu posso ver as notas dos pads, se eu quiser tocá-lo também, novamente, em quatro bancos, com diferentes cores. Caso eu queira acessar qualquer outro tipo de setup que esteja embaixo, eu seleciono Shift e o botão que eu desejo. Nesse caso, setup, eu vou para o meu global. Aqui o global são as configurações básicas do teclado, caso você queira alterar alguma coisa. Na minha configuração de midi, são as oitavas. Caso eu queira ajustá-las, eu posso vir com os knobs aqui. E modificar o timbre delas, dependendo do que você queira usar. Outra função que mais atende mesmo assim, a série de você poder usar, criar layers, camadas de LED, em um único lugar, sem você poder processar a CPU do seu computador. Por exemplo, na minha função multi. Essa função multi, você está vendo que só está encaixado um plugin. Nesse caso, deixa eu selecionar aqui. Vou selecionar outro tipo de plugin. Ah, o legal também é que você pode procurar por plugin, por expansões, como no VIP estava mostrando, por instrumentos, caso eu queira um bass, uma guitarra, um hi-hat, você já vai estar todo aqui, ou um key também. Por timbre, por estilo e por articulações. Isso é um diferencial muito legal também. Vamos ver aqui. Eu vou selecionar o meu loom. Um exemplo. Volto para a minha função multi. Veja que ele já está tocando aqui. O legal é que, conforme você está na função multi, você pode ajustar o volume. Você pode ajustar o multi para você solar, multar, desculpa. Para solar o parâmetro de cima, você só vai ver o que está tocando nele, como assim. E, para você ativar o pan, você seleciona a shift e o knob desejado, para você fazer uma imagem estéreo. Isso é muito bacana para você criar cada vez mais layers cheios e consistentes, robustos. Vamos para uma segunda camada aqui agora. Eu vou selecionar outro tipo de plugin para ele acompanhar juntamente com o meu primeiro. Vou selecionar. Selecionando. Volto para a minha seleção. Pego o outro plugin. E seleciono. Espero carregar. Volto para a minha função multi. Ele vai tocar junto com o mesmo. Assim, eu configuro volume, imagem estéreo, nesse caso é nesse plugin. Caso eu queira só ele ver o que está acontecendo nele, eu uso ele. E, para multar, caso eu não queira ouvir mais. Então, atendendo cada vez mais a solução de produtores, é o único equipamento no mercado agora que tem essa função. E o VIP está expandindo cada vez mais para outros equipamentos como o M-Audio, M-Audio e a Leses também. Bem bacana. Fica agora as configurações básicas de RPG. Eu posso configurar essa linha de RPG, que é alterando o swing ou até mesmo a nota. Eu vou aqui em Shift e aperto configurações. Como vocês podem ver aqui na tela. Você pode atirar o tipo dela. O swing. A divisão de tempo. Trabalhando como se fosse um note repeat. E até a distribuição dele também. Além de ser um atalho para os seus plugins, você vai ter todo esse controle com o software VIP. E além também que ele acompanha mais de 10 gigas de plugins. Ou seja, esses que vocês estão vendo na tela. O Hybrid, Loon, Valcom Pro e Expand vão estar todos inclusos. Assim que vocês registrarem o produto no site da Akai. Além dos básicos, os banks que eu já havia mostrado. E para terminar, o let você pode selecionar caso você queira deixar em uma função hold. Deixa eu mostrar aqui. Carregar outro plugin. Vou botar o preset. Você pode segurar que ele vai manter o preset tocando. Isso é uma função muito legal para quem principalmente toca até ao vivo. Deixa eu mostrar novamente as funções globais. Deixa eu desativar isso. Vou mostrar como ele pesquisa a forma de plugins. Tanto é que o canal você está vendo que esse é o meu multi, onde tem as funções. Eu posso virar aqui e selecionar no canal 2, no canal 3 e assim em diante. Caso eu queira procurar por um instrumento específico, ele vai ler e determinar todos os instrumentos que estiverem selecionados com aquele bank ou aquela nomeação. Então, por exemplo, guitarras, keys, seleciono. E é uma função muito bacana porque cada vez mais com o control, você pode, como eu havia falado, controlar as funções diversas de todos os plugins. Eles vão estar pré-mapeados ao, basicamente, a qualquer fabricante que você mais use e goste. Além da qualidade que a Air apresenta e dispõe dos plugins, você vai ter acesso também ao Sonyvox. É uma linha só de piano com diferentes presets. Para quem usa, reforçando isso muito ao vivo, é muito bacana, tanto com o estúdio. É um equipamento essencial para o seu estúdio porque cada vez mais produção musical hoje depende de workflow. Como você pode passar suas ideias o mais rápido possível e você não depender do computador. E sim, você poder fazer tudo assim, com tudo interativo, sem um só equipamento. O legal dele, juntando com o MPC Touch e com ele, como eu havia explicado anteriormente, você vai ter uma estação de trabalho muito interativa e muito divertida também. E é isso, Bão. Esse é o Advance 49. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria que vocês ficassem até mais um pouco porque depois eu vou apresentar outra série dos produtos. Vamos ter Numark e M-Audio ainda para soluções de estúdio como um, esses daqui. Fiquei mais um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Giovanni da Akai Professional.